Olá gente, tudo bem? Vou mostrar para vocês meu tronco de sofronite. É uma gracinha, eu comprei os vasinhos e estou formando aqui nesse tronquinho. Eu acho ela bonitinha, ela é uma micro, mas ela é vermelha, ela é muito bonitinha. Vai ficar muito bonitinho esse tronco, tenho certeza. Então assim, eu estou formando aos pouquinhos, compro nos distribuidores os plantinhos, sempre vem no vaso, mas eu quero é no tronco. Ainda não tinha conseguido achar, então resolvi eu mesmo fazer um tronquinho. Aí também estou tentando nesse palito aqui, que é um palito de fibra de coco. Eu não gosto muito, ele é muito seco, mas quem sabe. Estou tentando também nesse palito, mas eu quero mesmo, vermelha o tronco. Eu acho muito bonitinho, eu acho ele uma gracinha. Vai ficar muito bonito, né? Agora que eu amarrei elas no tronco, estou esperando. Vai demorar um pouco, enraizar, mas eu vou ter bastante cuidado onde ela está, tem bastante luminosidade, claridade e eu acho que ela vai se dar muito bem nesse cantinho. Vai ficar muito bom. Eu vou pendurá-lo também e ela vai ficar bonitinha. É uma micro que é uma gracinha. Agora desse palito aqui, eu sei o que vai dar, mas eu estou observando todo dia. Agora o tronco vai ficar muito bonito, tenho certeza que vai dar muito certo, né? Então é isso. quem gostou, compartilha, dá um like, se inscreva no canal para receber novos vídeos, tá? Então tchau, fica com Deus. Uma boa tarde.